Seja determinado, não haja na emoção Porque as consequências a quem sofre é o coração Diante dos maus olhados, seja um bom guerreiro Não deixe que um fracassado interfira seu desempenho Assim que eu aprendi, coloquei na minha mente Se eu tenho um objetivo, luto com unhas e dentes A vida é cheia de fases que não dá pra entender Enquanto eu tiver vivo, minha meta é vencer Vitorioso, conquisto tudo o que eu quero sem invejar os outros Vitorioso, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Eu sei que a vida é dura, vale as fita de amargar Se quiser obter lucro, vai ter que batalhar Sem luta não, a conquista te passa essa mensagem Se desistir sem tentar, pra mim tu é um covarde Eu vou correndo atrás, só querendo o que é meu Não invejo ninguém, faz o seu que eu faço o meu Vitorioso, conquisto tudo o que eu quero sem invejar os outros Vitorioso, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Vitorioso, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono